Programa VIP, oferecimento, STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet, venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. E Unimed Cuiabá, carinho é o melhor presente de Natal. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Boa tarde, Mirelle. Olá, boa tarde, Eduardo. Boa tarde a você aí de casa e obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos mostrar para vocês um dia de beleza que aconteceu na última segunda-feira, lá no buffet Leila Maluf e fez parte, aliás, faz parte do programa Sim Menina, né? É, esse programa ajuda várias meninas, são cerca de 900, a aprenderem como desfilar na passarela, como se portar, ter postura, enfim, é um projeto muito bacana que tem o apoio do Edson Guilherme. Teve dia de maquiagem, dia de escova, enfim, é um dia de beleza mesmo. Isso mesmo, e quem é madrinha é a Virgínia Mendes. A nossa primeira dama de Cuiabá. A repórter Dani Rosa esteve lá e mostra agora tudo para a gente. Confere aí. Edson Guilherme, produtor de moda, já esteve aqui no período da manhã, agora no período da tarde. As meninas desfilando, você tenta arrancar o quê delas nesse projeto tão bonito, né? Bom, primeiramente eu acho que é um projeto iluminado, é um projeto onde todos da equipe se entregam de uma forma muito bacana, tudo em busca de tirar dentro dessa criança o que elas têm de melhor. E a gente consegue, porque o retorno é imediato, é muito bacana. Então eu acho que a gente trabalha com o coração e eu acho que isso é uma coisa que envolve, é uma coisa envolvente. E a gente mexe com o nosso futuro, é com criança. E é muito lindo a gente passar para elas a importância da postura, a importância da sua apresentação pessoal, a importância do seu sentar com elegância, entendeu? A importância da maquiagem, do cabelo. Então realmente é um laboratório de beleza, é um laboratório realmente onde elas entram de uma forma e saem de outra. A gente mexe com elas e elas saem daqui todas envaidecidas, todas se sentindo, se achando para o lado positivo, isso é muito importante. Porque a gente tem que se achar de uma forma legal, de uma forma consistente, de uma forma humilde, mas sempre lembrando que acima de tudo isso é uma criança, é um ser, é uma criança de 5 anos até 12 anos, uma jovem. Então para nós é maravilhoso, é um projeto lindo, que a Virginia Mendes realmente está de parabéns por ser a coordenadora geral do trabalho. A gente faz parte do projeto dela, é um projeto que ela se entregou, se deu para as crianças e é muito bacana. Uma das coisas que eu falo de grande importância em qualquer projeto beneficente, Edson, é a atenção. Ajuda sempre é bem-vinda de todas as maneiras, inclusive a atenção. Você estar aqui o dia inteiro hoje e anteriormente em outros episódios que aconteceu do projeto Sem Menina, você está demonstrando atenção por essas meninas e elas sentem isso, e elas se sentem lisonjeadas, elas acreditam mais e elas sonham mais. Com certeza, são 900 crianças num dia, né, cortando o cabelo, maquiando, penteando, desilando com elas. Então acho que o mínimo que a gente tem que fazer é isso, é tirar um, dois dias da semana para você dedicar, é prazeroso. Para mim faz parte de mim, eu não faço para parecer, eu faço porque eu gosto, é uma coisa de coração. Então acho que não tem preço, a gente ganha muito lá na frente, a gente ganha na frente. A gente não é só ganhar na hora, é ganhar na frente. Então para mim é um projeto que eu quero continuar, quero me entregar para ele e mostrar realmente para as crianças, que todas elas do projeto Sem Menina têm condições realmente de ser uma criança normal, como qualquer uma outra criança, feliz, entendeu? Acho que isso é importante, porque a felicidade está dentro de cada um de nós e é muito fácil buscar. A gente vê no olhinho de cada uma criança, depois de maquiada, fecheada, elas, meu Deus do céu, não tem preço, é apaixonante. Eu falei, é amor, paixão, respeito e carinho. São as palavras que definem o projeto. Ele não gosta de aparecer, mas roda um pouquinho do trabalho dele aqui hoje. Leila Maluf, empresária, colaborando nessa tarde. De manhã também teve o projeto e agora à tarde você aqui em pessoa participando, além de estar colaborando com todos do projeto Sem Menina. É uma experiência muito importante na vida das pessoas, né? Olha, desde que a Virgínia veio conversar com a gente sobre esse dia, que seria o dia da beleza, eu já me encantou de cara, porque eu achei assim, tão bom que essas meninas saíssem um pouco dos bairros que são menos glamourosos e tudo mais, que viessem para o nosso lugar. Que aqui a gente faz as grandes festas da cidade, da sociedade e que um dia, por que não, elas também podem alcançar. Mexe com os sonhos delas, né? Não, mexe com o sonho de um dia escutar, falar, que existe um lugar que fazem as grandes festas. Acho que isso aí é importante. É importante abrir a visão. Abrir a visão que futuramente eu posso, eu posso estar trabalhando, eu posso estar frequentando, eu posso almejar coisas boas para a minha vida, né? Acho que isso que as meninas, e são lindas, crianças lindas, meninas cheias de bossa. Mas, olha, é uma emoção muito grande, eu fico super feliz de poder estar participando. Eu acho que cada vez mais as empresas, as grandes empresas, deveriam também olhar, acho que não colaboram, eu sei que muitas já fazem, porque essa parte é muito importante. Hoje, todas as empresas modernas precisam fazer essa parte social também, para a gente é muito importante. Joana Dark, Harry Styles, Chiquérrimo, organizando as meninas, deixando elas lindas aqui hoje. Estão super animadas, garotas. Como você, né, linda? Que ser maravilhosa. Obrigada. Que delícia isso, né? Que dia maravilhoso. Nossa, só temos que agradecer a Deus de ter um dia tão produtivo e querido. Nós só ganhamos hoje, só ganhamos, muito amor, muito amor. Vamos falar um pouquinho de cabelo agora. As meninas, elas já chegam aqui com opinião pronta, tem tendência, o cabelo, por exemplo, a gente se baseia muito nas atrizes, Chanel, cabelo longo, faz californiana, não faz. Mas qual a tendência agora, 2015? O 2015 é o Bob Long, que está em todas as atrizes. O Bob Long é o corte médio, médio do ombro para cima. Então, é o que há hoje. Aquele mais retinho, assim? É uma base mais reta, mas ele é com camadas. Então, é um cabelo despojado, prático, que a pessoa se sente à vontade. Ela tanto pode usar ele mais andulado, mais reto, mais liso, tanto faz. Já emendando, então fala um segredinho aí para passar no cabelo exatamente por causa de praia, sol, final do ano e começo de ano. Olha, nós usamos muito o sleeve. Eu falo que o condicionador, ele peça muito na molécula do fio. Então, o sleeve é mais saudável. A maioria da base dos sleeve tem protetor solar. Então, pode usar o sleeve à vontade, que não vai pesar no seu cabelo. E vai ter um cabelo mais leve e cuidado e hidratado. Aí é a dica, gente. Corre como seu sleeve. Com certeza. Corre lá. Vamos lá. Olha, aproveitando que nós estamos falando de dia de beleza hoje, né, Mirelle? Tem uma dica VIP, né? É, vamos conferir, então. Chegou o Ateliê da Foto. O espaço especializado em fotos maternais e infantis, com produção de moda e criação de cenários que encantam a todos. O Ateliê da Foto é especializado em gestantes, newborn e acompanhamento do seu bebê. Nós transformamos seus sonhos em lindos cliques. Venha conferir e aproveitar os temas especiais de fim de ano. Ateliê da Foto. 30 28 5300 Vamos para o intervalo rapidão. No próximo bloco ainda vamos falar do Natal e do Ano Novo na música. Exato. Vamos escrever o nome. Todo mundo sai do chão. Todo mundo sai do chão. Oh, vamos viver o momento mais possível Muito bem, de volta com o programa VIP. Olha, gente, a Mirelle Serra tem dia de beleza todo dia. Todo dia ela faz cabelo, maquiagem. Quem quibeira, eu queria. Mas as 900 meninas do programa Sem Menina, não, né? Não, e que bom que elas tiveram esse presente aí com este projeto, com esse programa, melhor dizendo. Vamos voltar pra lá, então. E é mentira que eu tenho esse dia de beleza. Quisera eu ter. Todo dia, todo dia. Micaele Fernanda, ela é aluna do projeto Sem Menina, e hoje você vai ter um dia de beleza, né, Micaele? Tem nove anos, já tem ideia do que você vai fazer hoje? Sim. Escovar e chapar. É, então vamos lavar o cabelo agora? Sim. Vou te ajudar, vem. Vários salões de beleza em Cuiabá estão participando do projeto Sem Menina e deixando as garotas mais lindas. Inclusive a Luz Inete trabalha no salão de beleza aqui em Cuiabá e hoje está participando do projeto. Qual a sensação de estar participando? Ah, é muito boa a sensação de estar se doando um pouquinho, né? É, assim, ajudar o projeto, né? Estar aqui com essas meninas, que talvez, assim, tenham um sonho e esse sonho está sendo realizado hoje, né? Com esse projeto, com esse evento aqui. É, inclusive a Micaela, ela está, a Micaele, ela está super animada, ela falou que quer o cabelo liso hoje. Então você tem todo esse cuidado com os cremes para fazer uma hidratação, deixar mais brilhoso. Isso, isso, para deixar mais hidratado, preparado para a escova, né? E para o penteado. Então, eu conversei com o Wagner, ele falou que é mais importante fazer um penteado, já que ela vai modelar, né, Wagner? E o que você está fazendo no cabelo da Micaela? Estou fazendo uma proposta mais passarela, algo que é mais o evento mesmo, né? Porque, assim, a escova é algo mais cotidiano, dia a dia, e passarela é algo mais diferenciado. Tranças com moicanos, valorizar os cachos que ela tem e deixar ela mais bonita. Ela já vem com uma ideia pronta, igual a Micaele, ela queria um escovado. E daí você acabou convencendo ela de um penteado que vai ficar muito mais elegante. Geralmente acontece isso ou você já faz o penteado e elas já amam? Então, elas vêm com uma ideia já. Quando é para corte, geralmente ela já vem com o ritmo só pontinha, que já é natural. E os penteados, elas têm o gosto, né? Ah, eu quero moicano, eu quero o cabelo mais solto. Mas, dentro do formato do rosto, do estilo do cabelo, a gente conversa para deixar um cabelo mais harmônico. Sandra, maquiadora, está maquiando a nossa modelo hoje. O que você vai fazer no rostinho dela? Vou fazer uma maquiagem. Primeiro eu vou perguntar para ela o que ela quer, né? Qual que é a cor preferida dela. Qual a sua cor preferida? Azul. Azul. Vou fazer uma maquiagem bem fashion nela, com bastante brilho. Ok, vamos ver o resultado. Agora a Micaele está pronta. Gostou da maquiagem? Sim. Você escolheu o azul por quê? Porque é a minha cor preferida. Uai, geralmente as meninas gostam de rosa, vermelho. Você gosta de azul? Sim. E o cabelo? Está bonito. Também? Mas com isso tudo você aprendeu a maquiar, aprendeu a arrumar o cabelo ou não conseguiu aprender nada? Eu consigo, mais ou menos. As meninas todas lindas, no glamour. Agora me fala, por que você escolheu o azul? Porque é alegria, que eu gosto dessa cor muito bonita. E o que você mais gostou da tarde de beleza? A maquiagem e o cabelo. Você também? Aham. E esse batom rosa é para combinar com o body? É. Renata, o que você fez hoje no seu dia de beleza? Ah, eu escovei meu cabelo, eu cortei, fiz maquiagem, gostei de tudo. Rosa Maria é coordenadora do programa Simenina. Explica para a gente o funcionamento do programa hoje. Bem, o programa Simenina atende 16 unidades, sendo 15 aqui em Cuiabá e uma no Distrito da Guia. Nós fazemos um atendimento a 900 meninas que vão no programa no contraturno da escola. Num período elas vão na educação regular, no outro período elas estão conosco. Nós procuramos propiciar para essas meninas atividades diversas, como reforço escolar, aulas de dança, de teatro. Nós trabalhamos com crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. Tem que estar inscritas no programa da assistência social, do cadastro único da assistência social. Agora, com relação a parcerias, nós estamos abertos a qualquer tipo de parceria que possa nos auxiliar a fazer um trabalho cada vez melhor. As pessoas que tiverem interesse em ser nossos parceiros na realização deste projeto e na melhoria deste projeto, na implantação de novas possibilidades dentro do projeto, nós estamos à disposição. Olha, a gente está de olho nesse programa Simenina. Todos os eventos, a equipe do programa VIP está presente lá mostrando esse programa que faz a cabeça dessa moçada, né? 900 meninas tiveram esse dia espetacular de beleza. Parabéns a todos os envolvidos que deram esse presente para essas meninas aí. Bom, agora a gente tem um recado para você. É verdade. Dia de Natal, você vai para a sua casa, tem a ceia de Natal com a sua família e a moçada quer o quê depois disso? Quer festa, não é? A lada. Bom, então se você não sabe para onde ir depois da ceia de Natal com a sua família, você vai ficar sabendo agora. Vai para a Musiva. Pois é, vai ter Leila Moreno, Marquinhos Espinosa e LC Júnior, gente. Tudo isso a partir de uma hora da manhã lá na Musiva. Os ingressos você encontra na casa de festas. Isso mesmo. E a Musiva também está fazendo o Réveillon. Réveillon, inclusive a nossa equipe estará presente no Réveillon da Musiva. Eu estarei passando o Réveillon lá. A nossa repórter Dani Rosa estará gravando a noite do Réveillon. E essa moça aqui vai estar no Rio de Janeiro chato, né? Mas nós vamos estar aqui em Guiabá, na Musiva. Grande show de Henrique e Diego. Exatamente, DJ LC também. DJ LC estará presente também, Natal e Réveillon. E olha, no Réveillon vai ter open bar de espumante, mesa com fruta da estação, canapés. Isso durante toda a festa. Toda noite, noite toda. Ponto de venda, casa de festa também. E maiores informações, 36347611. É isso aí, Musiva Réveillon, Musiva Natal também. Está aí a dica do programa VIP. Vamos embora? Vamos embora. Vamos ficando por aqui, mas amanhã a 1h10 da tarde estaremos te esperando. Até lá. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. STR ar-condicionado. O clima quem faz é você. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet. Venha viver esta emoção. Complexo Hospitalar São Mateus. Há 33 anos cuidando da sua saúde. E Unimed Cuiabá. Carinho é o melhor presente de Natal.